Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou comentar um pouco o caso aí que envolveu o Eduardo Costa uma influência digital e seu marido ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar Casos de traição, homens que deixam as suas casas, suas mulheres e filhos para ficar com outras mulheres, né, mais conhecidas como amantes é muito comum, né, e isso é até mais comum quando a gente fala de homem do que de mulher agora quando é uma mulher, muda um pouco de figura as pessoas acabam se revoltando mais, né como assim, largar os filhos, trocar os filhos por outro macho só que é errado para os dois lados, né, tanto para homem quanto para mulher mas parece que quando é uma mulher fazendo a coisa fica mais errada ainda e foi este o caso que envolveu aí o Eduardo Costa, uma influência digital e seu marido agora ele diz que é a separação devido a tudo que aconteceu, enfim na realidade, o marido da influência que meio que jogou tudo na mídia, né entrou em contato com o Léo Dias e falou que a esposa dele, na versão dele tinha deixado aí a sua casa para ter um affair com o Eduardo Costa, o cantor segundo a esposa desse engenheiro ela na realidade estava tentando aí se separar já faz um tempo e esse engenheiro não aceita muito a separação o fato é que a gente está falando de Eduardo Costa, né, um cantor sertanejo uma pessoa que provavelmente só vai aí ter esse affair e depois vai, né, tchau dar um tchauzinho para essa moça a questão é que a pessoa tem o direito de terminar o relacionamento, né, fazer o que ela quiser só que é importante deixar isso claro, é importante preparar as crianças para isso, né a gente está falando de crianças que ainda estão em formação de caráter crianças que vão sofrer com essa separação e precisam de um apoio emocional, né, gente quando envolve criança, na realidade a minha única preocupação em toda essa história aí é com as crianças, sabe porque os adultos eles são responsáveis pelas consequências aí de seus atos, né o cara provavelmente estava em um relacionamento já falido e se ele não percebeu também a responsabilidade dele porque a gente não pode esquecer que um relacionamento é uma via de mão dupla, né então essa mulher também querendo ou não tem sua responsabilidade, né a gente não sabe os detalhes que aconteceu tudo que a gente sabe é o que a gente vê na mídia, né a gente não sabe exatamente se foi essa história mesmo se ela de fato deixou os filhos mas se ela de fato deixou os filhos ela cometeu algo, né, condenável, né porque filhos é sagrado a gente não deve trocar filho por macho, sabe filho tem que ser protegido até as últimas circunstâncias afinal eles não pediram para nascer, são crianças inocentes e merecem aí a nossa proteção e o nosso cuidado agora ampliando um pouco aí esse espectro e não só falando do caso do Eduardo Costa dessa influencer e do esposo dela mas falando até de uma forma geral quando um homem ou uma mulher decide sair de casa para ficar com outra pessoa é importante que ela pense bem nos riscos dessa ação, certo? ainda mais quando a outra pessoa oferece algo que não é certo, né nesse caso específico do Eduardo Costa o passado dele depõe um pouco, né contra ele em relação às mulheres, né não oferece estabilidade nenhuma para essa mulher principalmente estabilidade emocional, né gente porque a mulher ela precisa de uma segurança emocional, né então assim, vale a pena você trocar ali o certo sua família, né em formação, uma família bonita e ela está com um bebê de quase um ano de idade, sabe se já queria se separar do cara por que fez mais um filho com o cara, né tipo, é uma pergunta pertinente, né então assim, tem que tomar cuidado na hora de tomar esse tipo de decisão principalmente quando se tem crianças envolvidas pensar em todos os riscos envolvidos porque será que vale a pena você largar uma família constituída e linda por uma coisa passageira, por uma fé, por um caso se você pensar bem, não, né não vale a pena eu estou falando em casos onde, é claro está em um relacionamento ali está satisfeita com o relacionamento não estou falando em casos onde o cara é um escroto casos de violência doméstica, enfim mas, às vezes, o que acontece é que o relacionamento entra em uma monotonia e vem uma pessoa de fora oferecendo mundos e fundos trazendo aquele lance da aventura de viver algo diferente de viver algo novo que é tudo ilusão, gente sabe aí você vai dar uma escapulida mas depois vai ser a mesma coisa ou até pior então, muita cautela, né porque é um tipo de atitude que vai marcar toda a tua história e vai impactar toda a sua vida porque, querendo ou não essa única atitude dela acabou mudando toda a trajetória da vida dela e dos filhos, impactou os filhos estão com algumas questões alguns problemas agora estão até indo ao psicólogo porque estão passando por bullying toda a cidade está sabendo e parte da culpa também é do esposo porque meio que ele que ficou também alimentando a mídia com essa situação, né então, está tendo as consequências disso e você? o que você achou dessa história toda? da traição dessa influência digital com o Eduardo Costa? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante fique na paz e até a próxima tchau